Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conversa Espírita e à nossa TV, WebTV Espiritismo. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria mais uma vez de solicitar a cada um de vocês que façam sua inscrição no nosso canal e que também dê o seu like. No último encontro, nós prometemos demonstrar para vocês algumas contas de chegada para que a gente tivesse um período firmado, como o período em que a transição se dá com maior intensidade. Existem duas possibilidades para a gente chegar a um período mais ou menos elástico, mas elástico na nossa visão e não na visão dos espíritos. Um período de 10 anos não pode ser considerado elástico quando dá as previsões dos processos evolutivos da Terra. Então, vamos começar com uma abordagem que nos é trazida pelo nosso irmão Haroldo Dutra Dias. Haroldo, parte de algumas informações contidas na Bíblia e nas obras de Emmanuel, para chegar a determinar um período mais próximo com relação à intensificação desse processo de transição. O primeiro ponto em que ele se apega está em Isaías, capítulo 38, versículos de 1 a 8. Na referida passagem, Isaías, então, narra uma visita que faz a Ezequias, filho do rei Acais. Ezequias estava muito doente, a essa altura, próximo já a desencarnar. E Deus pede a Isaías que dê um recado a Ezequias, que diga a ele que se ele se arrependesse sobre os malfeitos, que ele teria uma moratória de 15 anos a mais para a sua vida. Então, Ezequias, de fato, se arrepende, Deus detecta a partir dos seus pensamentos, suas orações e suas atitudes, e concede a ele esse período a mais de 15 anos. Mais tarde, então, continua lá no versículo 8, Deus, então, diz o seguinte, que é o que interessa para nós, para que a gente possa entender o raciocínio de Arobo. Após a concessão dos 15 anos de moratória, então, Deus fala o seguinte, Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim, recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Daí, vem toda a dedução, e o ponto mais importante dessa dedução de Arobo. Quando ele fala em recuar o sol 10 graus no relógio solar de Acais, ele está dizendo que 15 anos equivale a esses 10 graus. Porém, esses 10 graus equivalem a exatamente uma hora no relógio de Acais. ou no relógio de sol de Acais. E a partir daí, então, Arobo desenvolve todo o seu raciocínio. Daí se deduz que uma hora no relógio cósmico corresponde a 15 anos. Essa é a primeira dedução feita por Arobo. Mais tarde, ele vai nos dizer sobre algumas obras de Emmanuel e eu vou citar aqui três passagens em que Emmanuel fala do tempo, tentando nos localizar em relação à transição e à regeneração. Começar pela obra A Caminho da Luz, de 1938. Emmanuel, em uma certa passagem da obra, vai dizer o seguinte. Vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Crepúsculo se dá na proximidade das 18 horas. É um outro ponto em que Arobo se baseia para fazer os papos dele. A segunda obra a que ele se refere é a obra Segue-me, que foi trazida em 1973 por Emmanuel Tadruchio. Nesta obra, Emmanuel vai falar o seguinte. O mundo atual, na esteira das tradições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite. A servência da meia-noite nós podemos localizar a partir das nove da noite. Você vai ter mais ou menos essa configuração, a precedência da meia-noite. pagamos aí três horas antes, quatro horas antes da meia-noite. O livro, Mãos Dadas, de 1949. Em uma das últimas mensagens de título, Nas Combustões do Século XX, Emmanuel vai dizer o seguinte. Adentramos na noite profunda. Quando entrar na noite profunda, nos coloca aí mais próximos ainda da meia-noite. Vamos dizer que aí a gente já esteja perto das 23, entre 22 e 23 horas. Segundo Arobo, depois de muitos anos pesquisando e fazendo contas, ele concluiu que 1857, o ano em que é lançado o Livro dos Espíritos por Kardec, é que valeria a 13 horas e 30 minutos do relógio cósmico. O relógio cósmico está vinculado ao processo evolutivo do planeta Terra. E que está também vinculado aos cintos descritos na Bíblia. Se cada hora corresponde, então, a 15 anos, nós vamos ter, então, a seguinte, por nós, 1937, partindo de 1857, 13 e 30, seria às 19 horas. 1952, então, seriam 20 horas. 1967, 21 horas. 1982, 20 mil horas. 1997, seriam 23 horas. E 2012, seria 24 horas. considerar-se a partir desse raciocínio de Arobo, que a intensificação do processo de transição se daria a partir de 2012, coincidindo, inclusive, com as questões do calendário Maia e com algumas contas que se fazem também a partir do Apocalipse. de Arobo, então, em 2012, seria, por essa conjectura, por essa dedução, digamos assim, de Arobo, o momento inicial da recubescência da transição. Então, para que a gente fixe um pouco isso tudo que nós falamos até aqui, eu vou, então, mostrar na tela essas datas significativas para facilitar a nossa gestão aqui. Como eu expliquei, Arobo, a partir das informações trazidas em três passagens de Emmanuel, chega em uma conta em que ele deduz que 1857 equivaleria a uma hora e 30 minutos no relógio cósmico. Daí, somando-se 15 anos a cada hora, você teria 1937, como 19 horas, 1952, 20 horas, 1967, 21 horas, 1982, às 22 horas, 1997, às 23 horas, em 2012, como 24 horas. Ou seja, a recrudescência do processo de transição, então, se acelera em 2012. É interessante a gente saber também o seguinte, que se começa a recrudescer à meia-noite, a luz, a que horas volta? No raiá do dia, vai se dar próximo das 6 da manhã, não é? E quando isso seria? Por esta conta, 2.102. Então, por volta do ano 2100, nós estaremos novamente em plena luminosidade, em plena luz, em pleno dia. O que significa que nós vamos ter dores constantes e fortemente colocadas para a humanidade durante todo este período? Não necessariamente. É um processo de transição também, contínua. pode ser que esse raiá do dia aconteça um pouco mais cedo. É assim que torcemos. Mas vamos falar também sobre uma outra questão, sobre uma outra data que também nos é trazida a partir de informações de Chico e do próprio Emmanuel, mas por uma outra fonte agora, ou melhor, por um outro relator, digamos assim, de construção de dados. Tá bom? Bom, num relato dado, o Geraldo Lemos, numa entrevista com a Marlene Nobre, ele conta de um encontro que teve com Chico e de uma conversa que ele teve com Chico. E nessa conversa, Chico teria dado alguns informes a Geraldo. Isso aconteceu há muitos anos atrás e Geraldo só foi levar em consideração essas informações já na proximidade do ano 2012, quando aquela celema toda se deu em relação à data final do calendário maio. Ele conta o que Chico relata a ele que, no ano de 1969, exatamente no dia 27 de 1969, teria havido o terceiro encontro dos Cristos do Sistema Solar. Os Espíritos Cristos do Sistema Solar que comandam o Sistema, reunidos com Jesus, debateram sobre os destinos da Terra. E por que esta data, 20 de setembro de 1969? Porque foi exatamente nesta data que o homem conseguiu chegar à luz. E ao dominar essa tecnologia e ganhar esta capacidade de deslocamento, sair da Terra, demonstrava que a humanidade estava chegando na condição de poder influenciar muito diretamente, materialmente, nos outros orbes do Sistema Solar. Daí a preocupação dos Cristos em sentar e deliberar sobre o destino da humanidade terrestre. Nesta conversa, Chico conta que, segundo o relato de Emmanuel, havia sido tomada uma decisão. O homem vivia naquele momento em plena Guerra Fria havia uma possibilidade muito forte de acontecer uma terceira Guerra Mundial de uma dimensão muito mais destruidora por conta da bomba nuclear que já tinha sido utilizada em 1945. Então, os Cristos, de uma maneira geral, queriam que acontecesse algum tipo de restrição maior para a humanidade terrestre. Por conta de todo o débito que ela acumulara até então, esperava-se que a própria humanidade tocasse seus destinos e isso fatalmente levaria a uma guerra, terceira guerra mundial. conta-nos Chico que houve então uma defesa muito forte da humanidade terrestre feita pelo Cristo Jesus. E Jesus consegue a concessão de um prazo para que a humanidade superasse essa possibilidade da guerra, da terceira guerra mundial e que se isso acontecesse dentro desse prazo, ou melhor, que se a guerra mundial não acontecesse nesse prazo dado, aí então outra maneira de lidar com o processo de transição de prova moral para a humanidade para essa transição seria algo mais ameno a acontecer. Então, fazendo a conta a partir desta informação, 50 anos partindo de 1969 seria 2019. Partindo da data exata de 20 de julho de 69 mais 50 anos seria 20 de julho de 2009. Então, seria então a partir daí um momento mais decisivo para o processo de regeneração da humanidade terrestre. fato é que vencemos esse prazo. A humanidade não entrou em confronto global e não se utilizou da bomba atômica dentro deste prazo. Então, a terceira guerra mundial superada foi. E se não houve a terceira guerra mundial neste período, a provação seria outra. que provação seria essa? Porque quem sabe exatamente o que poderia acontecer só os cristos, só aqueles que são responsáveis pelos destinos de todas as humanidades do sistema solar. Mas é interessante dessas duas situações de data é que elas de certa forma coincidem com o período que é o período que nós estamos vivenciando. Então, se a recrudescência acontece a partir de 2012 ou se o ponto crítico seria 2019, a diferença é muito pequena de tempo. Fato é que provavelmente a humanidade já está madura para viver aquilo que está vivendo. então é esse momento que nós estamos vivendo uma expressão de um processo que já foi pensado e planejado muito anteriormente a este momento por aqueles que comandam os destinos da humanidade. Então, falemos daqui para frente sobre esse processo de regeneração. O que é esse processo de regeneração? O que ele significa para nós? e mais do que isso, de que forma devemos proceder nesse novo momento? Então, daqui para frente trataremos exatamente disso. Qual é o nosso papel, já que estamos vivenciando esse momento? tchau! 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 Tchau!